Bom dia! Vamos que vamos, né? Vamos começar a nossa aula, certo? Fundamental 2. A gente vai começar a aula de hoje, tá? Espero que todos vocês tenham fazendo essa aula, tá? Se tiver fazendo, eu agradeço muito, tá? Então, hoje a gente vai fazer um trabalho de velocidade, tá certo? A gente vai fazer um trabalho aeróbico. Então, eu gostaria que você vai ter esses obstáculos, como vocês estão vendo, tá? Eu tenho alguns obstáculos aqui. Então, esses obstáculos, e a gente vai ter hoje o nosso trabalho é com ele, tá? Então, fiquem à vontade para fazer, aproveitar aí para melhorar a nossa imunidade. Nesse momento é importante. Logo, logo estaremos juntos. Então, gente, façam mesmo, tá? Vamos sair daquele conforto, do sofá, do comodismo e vamos sair um pouco também do sedentarismo, né? Então, você pode fazer em casa, tá? Então, aproveita esse momento. Vamos lá. Vamos começar alongando. 10. Para o vídeo não ficar grande, pessoal, eu só faço aqui, você anota aí, pega seu caderninho, anota quantos segundos você tem que segurar o movimento. Vê senão o vídeo vai ficar muito grandão, tá certo? Aí, alonga, alonga por cima. Em cada alongamento desse, você conta 10 segundos. Você pode fazer até de boca mesmo. 1, 2, 3, 4, tá certo? É importante isso aqui. Na mão na cintura, conta 10. 1, 2, 3, 4, lembra lá? Você vai contar 10. Eu vou contar menos, por quê? Porque o vídeo vai ficar grandão. Então, não preciso contar 10. Gira para um lado, cortei 10. Voltei, cortei 10, voltando, tá certo? Não vou letrar, fazer só essa quantidade que eu tô fazendo, não. Botei, ó. Vamos aqui e vou lá. 1, 2, 3, entendeu? 10. Terminando os 10, vamos começar o treino, tá? Primeiro, eu vou botar 20 repetições. 1, 2, para aquecer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? 20, tá? Terminei os 20. Vamos usar os obstáculos agora. Vamos usar os obstáculos. Lembrando, pode ser qualquer material, tá? Para ser usado em um obstáculo. Ok? Então, eu vou lá. Ó, peguei. 1 minuto. Bota lá o reloginho. 1 minuto. Vamos lá. Terminei 1 minuto. Descansa. Isso. Terminei 1 minuto. Agora eu vou de frente e volta de costas. Cheguei no final. por fora. Por fora. Por fora. 1 minuto. Eu sei. Vamos. Deixa as coisas melhor. Então, eu vou por fora, por dentro. e volto de costas por dentro também. E vou de novo. É 1 minuto. Terminei 1 minuto. 1 minuto. Expira. Descansa. Descansa. Estou descansando aí 20 segundos, tá certo? Depois que eu terminar esse descanso maravilhoso, olha. Aí a gente vai agora saltando. Terminei. Salto. Corre. Volta para o início. Volta para o início. 1 minuto. Volta para o início. Respirei. Vamos lá. Vamos melhorar. Vou aumentar os obstáculos. Ó. Aumentei. O obstáculo. E vou fazer sempre. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltar. 1 minuto. 1 minuto, hein? Agora é simples e fácil. Descansei. Inspira. Vamos aumentar os obstáculos. Tá? Vou aumentar. Um pouquinho. Tá? E vou. Elevar uma perna só. Tipo, eu tô indo pra direita, vou elevar uma esquerda, ó. Vem que a outra não tá. Na volta eu elevo a direita. Tô indo pra esquerda. E faltando cabeça direita. Ó. Pergunta bem o joelhinho, ó. Uma perna, ó. Não fica. Só serve de apoio. A outra, ó. E faz a elevação. 1 minuto. Certo? Certo? Terminei. Aí, ó. Vamos agora alongar, hein? Pra desacelerar um pouco. Ah. Contei 10 segundos. Terminei aqui os 10 segundos. Vai pra outra perna. 10 segundos. Levanta bem a ponta de pé, tá alcanhando o chão. Ó. Perna estendida, estesificada. A perna na extensão. Pernei. Vamos juntar as duas agora. Ó. 10. Contei 10. Levanta. Respira. Vamos fazer na lateral. Ó. 1. Contei 10. 1, 2. Contei 10. Fechinha a perninha. Daquela escapada boa. E terminamos o nosso prêmio. Aproveito. Tá certo? Sei que muita gente não gosta de fazer atividade física, mas pense pelo menos nesse momento aí, tão difícil, que a atividade física nos ajuda, tá certo? Então, até a próxima aula.